E aí galera aqui fala Anísia, sejam bem-vindos a mais um vídeo canal. E bom galera, estou trazendo para vocês mais um vídeo de Epic Survival e Stmc. Bom, é o quarto episódio né gente, não sei se vocês estão gostando do episódio. Vamos tirar da F5. Bom, o que a gente vai fazer? Bom gente, desculpa porque eu fiquei meio avançado. Né gente, ó, olha o tanto avançado que eu fiquei. Muito avançado hein rapaz, botei. E mano, é muito, nossa mano, eu esqueci de gravar velho, nossa, foi mal gente. Mas ó, fiz tudo isso, uma plantação de coca miste para vender né, na loja. Básica a plantação de, plantação. Antes era bem feia, agora estava melhor. Melancia e, isso. Eu tirei o cacto, porque para mim, cacto não está conveniente. Eu vou fazer depois disso. Agora não. Vamos colher agora né, porque... Se não... Não vai nascer mais cacto, isso não é cacto, isso é cano. Não vai nascer mais cano. Bom, a gente vai fazer no vídeo o que? A gente... Eu vou demonstrar tudo, o pessoal, tudo no meu uso do baú. Mas primeiramente deixa eu fazer um comando, que vai deixar muita gente, pessoal feliz. Barra, kit, iron. Recebeu meu kit iron. Tudo isso né. É bem legal. Vai ter que ir para. Nossa, minha espada é mais OP, mano. Bom, não sei como vocês verem, não sei se vocês verem o vídeo. Tem uma espada aqui, que é a espada full. Tudo que está aqui é tudo com gemas. Tudo, tudo, tudo está relacionado a gemas. Não tem nenhuma coisa que está relacionada a não gemas. Está tudo. Vou guardar esse full. Não, vai ficar comigo. E agora? O que eu vou fazer com isso? Vou fazer um baú só de ferramentas. Vou fazer porque está cheio de ferramentas. Eu faço agora? Não, vou fazer agora. Se tiver madeira, né. Eu faço. Aqui tem madeira. Vou fazer agora. 4 baú? Ah, não dá sim né tio. Aqui vai ser só de picareta. Só de ferramentas. Vou pegar aqui. Qual é a ferramenta? Isso, isso. Viu gente, até lotou. Vou colocar aqui. Picareta. Diamante também. Diamante também. Ferro. E assim continua. Vai. Gente, desculpa mesmo por não ter gravado. Mas é essa coisa né. Os meus amigos não, 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 não. Muita coisa que fica até sem tempo. Vai, a gente já está acabando. Meu Deus, mano. A gente está colocando coisa errada aqui. Que não é aqui. Bom. Já está melhor do que antes. Porque já tem mais espaço né. Ih rapaz, vou pegar minha picareta. Vou tomar 3. E... Bom. Pai do céu. Ficou rico mano. Assim né. Ficou rico. Que que é isso. Vamos pegar minha arca. Está melhor do que esse arca aqui. Está ruim mano. E eu ficar com full reserva. Bom gente, vou mostrar tudo para vocês. A minha plantação de fungo, né. De... Eu não replantei. Eu tinha... Eu tinha acolhido, mas esqueci de replantar. Bom, vamos fazer isso agora né. Essa é a casa lá dos meus amigos. Do Leo. O bonde todo lá. Nosso bonde. Bom, mas isso é... Não é... Não é nossa base. Porque nossa base a gente vai reconstruir depois. E vai ser grande. Vai ser grande. E todo mundo vai ajudar. Se ninguém ajudar. Ai 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 hein. Ai ai ai. Pegar uma aqui. E agora vamos lá embaixo né. Primeiro tem que fazer meu inventário. Vou colocar isso aqui. Aqui não. Vou colocar aqui mesmo. Aqui tinha baú menino. Meu Deus. E... Só isso por enquanto. E a plantação de... Como já mostrei pra você. Cacau. Ah lá. É mob trap. Que... Fizeram. Leo e Snip. Não ajudei né. Porque... Eles fizeram... Calado. Tipo... Do nada. Bom. Vou mostrar pra vocês. Não precisa de picareta. Ah. Mas lá em cima tem. Pra vocês que... É três mob spawns. Tá nascendo até. É três mob spawns. Mob spawns de que é? Zumbi. Esqueleto. E... Acho que é zumbi pigman. Bom. Eu tinha mais um mob spawns. Só que eu tinha perdido. Não sei lá o que aconteceu. Eu... Desapareceu do nada. Uma mob spawns de zumbi. Daí já fiz top lá no fórum. E assim vai. Quero recuperar né. Porque eu ganhei até 40 gemas aí. Não dá né gente. Bom. Vou aqui. Ih rapaz. Vai limpar o chão. Primeiro eu limpo o chão. Vai que eu morro e já era. Ah não. Se eu morrer não vai dar paz aí. Vou pegar um bloco daqui. Meu Deus. Ah isso é tudo coisa do... Do snip. Bom. Aqui. Ih rapaz. Tem que quebrar aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês. Rapaz do céu. Eu tô arruinando. Aqui ó. Os mob spawns. É meio ruim né. Culpa dos caras lá. Zumbi pigman. Zumbi. Esqueleto. Tá nascendo né. Nasce. Nasce. Vai nascer aí. Pra o povo ver. Nasce pô. E lá em cima tem um beacon. Meu. Ah. Nossa gente. Você viu. Nossa. Caí. Vou morrer gente. Vou morrer. Mata. Mata. Morri. Nossa gente. É muito móvel. Gente. Se eu ficar rico aqui. Ai. Desgraça. Será que eu perdi item não. Viu gente. É muito mob. Até larga um pouco. Laga mano. Dá até larga. Vem assim. Bom. Ficando a ficar aqui um VIP. Nossa. O zumbi vai nascer forever. E o servidor vai crashar até. Sério. Não quebrar isso né. Porque se não. O zumbi vai ficar bravo comigo. Agora eu vou fazer essa coisa. Vou jogar isso. Tem que jogar alguma coisa no lixo. Porque cara. Eu não gosto de bagunça. O que eu odeio mais aqui é bagunça. Só. Isso. Isso serve. Isso. Tá. Minério serve né. Porque. Minério dá pra vender. Dá pra fazer. Dá pra fazer qualquer coisa. E eu vou mostrar pra vocês um pouco. Do Warp Nether. Não é Warp né. Mas eu chamo de Warp. Porque. É um Warper. Warp. 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 Warper. Vou precisar um pouco de maçã dourada. Porque assim. Vou morrer. Vou reparar tudo isso também. Reparei. Cadê maçã dourada. Aqui. Deixa 5 aqui. Vip 3. Aqui. Vip 1. Bom. Barra spawn. E agora vamos no spawn. Pra pegar nossas. Não. Pra minerar um pouco né. Minera não. Nós estamos falando tudo errado. Ah. Acho que formar um pouco de XP. E eu tô com medo de morrer. E eu tô com medo de morrer. Tá baixando o terreno né. Não sei por que acontece isso. Inícius não morre. Não. Não tem como morrer. Eu devo arriscar. Como é que eu posso morrer. Meu. Esse lag é insano tio. Por que quando eu faço o vídeo vai lagar em servidor. Você me odeia servidor. Por que você faz isso comigo. Nossa servidor. Tô decepcionado com você hein. Muito decepcionado. Aí. Graças a Deus. Carregou. A minha amiga tá aqui. Camille rosa. Oi Camilla. Camille. Ih rapaz. Sudei aqui. Homem. Ih rapaz. Vou descer. Nossa véi. Tá com. Será que é só eu. O menino tá dominando lá tio. O menino é bom. O menino é bom. Deve tá. Espada OP. Quase cair. Eu vou lá quando aparecer esqueleto víter né. Deixa eu ver se tá lag. Não. Não tá mais lag. Vou pular. Eu hein. Se lag. E agora eu gosto dessas aranhas. Eu gosto. Eu gosto. Por que. Por que eu gosto. Por que. Dropa linha. Linha dá pra fazer arco. E arco dá pra fazer pesqueira. Pesqueira dá pra matar. Pesqueira dá pra vender. Sei lá o que eu tô falando. Mas tô falando ainda. Melhor que. A pvp não é ativo né gente. Porque se fosse ativo. Todo mundo teria morto já. Não sei que não teria morrido. Vem. Cadê. Nasceu o miniboss. Quero matar o miniboss. Cadê o miniboss. É esse o miniboss. Só pode. Só pode. Ih rapaz. Desde quando o miniboss voa. Não. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Não morre. Nishas não morre. Nishas do céu. Não morre. Vamos matar esse miniboss. Nossa. Miniboss mal lagado. Parece half-fly. Vamos ver que mata. Vamos ver que mata. Vamos ver que mata. Vamos quebrar. Ah. Menino matou. Tipo. Matou. Esse rapaz. Trap. Ih rapaz. O que aconteceu. Genteinha do céu. Tem que trabalhar home. Senão vou morrer. Né. Porque. Bruxa não dá. Bruxa não dá. Velho. Bruxa é muito chato. Eu tenho flecha. Não tenho. Ah. Da flecha amiga. Da flecha. Tira isso. Boa amiga. Boa. É assim que trabalha. Em grupo. Em grupo. Blaze. Blaze é chato. Velho. Tô gravando. Não sabe que tô gravando né. Bom. Vou mostrar um pouquinho. O vídeo vai ser um pouco. Corto. Porque. No PC. É lento. E pra editagem. Pra renderizar. Nem pensa. Porque. Quem olhar. Eu renderizando. Vai chonar. Que que é isso. Spawner de mob. Bombis. Ah. Espão de bombas aqui. Tá. Quero que apareça. Skelete. Wither. Skelete. Wither. E pirador. Pra. Coisa lá. Cabe esse. De Wither. Da barra. Contra o C. Porque. Se eu morrer. Eu já saio. Então. Eu olho. Com nenhum item. É. Tô com nenhum item. OP. Só coisa mirada. Não quero morrer. Né. Tinha sorte que não apareceu. Minibossa. Seria morto. Mate. 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 Não quero. Não deixe eu morrer. Não deixe eu morrer. Alguém morreu aqui. Será que alguém morreu? Ah. Ninguém pegou a cabeça. Ah. Tô triste. Será que a cabeça? Não. Ah. Ninguém pegou a cabeça. Acho que é raro até te pegar a cabeça. Né. Vamos botar pra base. Né. E vamos organizar nossos baús. Porque. Como eu já tinha dito. Desordem. Não é comigo. Caraca. Tanto leite. Mano. Vou encher o baú. Não. Aqui não. Vou encher o baú de leite. Cadê aqui? Já volto. Gente. Voltei aqui. Tive que dar um cortezinho. Foi mal gente. De repente né. E. Vou. Vamos arrumar nosso baú aqui. Que tá cheio de leite. Será que dá pra dropar leite? Ah. Dá pra beber. E se eu beber? Vai ter a leite. Vai fazer. Vai formar um balde. GF. Eles vão mais precisar gastar. Balde. Ai. Eu buguei minha mente. Pera aí. Pela nós. Nada. Por que? Bugar mente é só comigo. Agora vamos fazer nosso negócio de poção aqui. Que mais aí tem de poção? Vou dropar isso. 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 Carvão não é necessário. Pedregura é um pouco necessário né. Porque sabe. Pra. Carbonizar. Carbonizar. Os. Ferros. Nossos livros verem aqui. Mas com esse lag ali pra jogar. E eu. Ficar. Ficar com o rage. E tu não vai ficar triste. Tem uma poção resistência a fogo. É bom pra minerar. Se cair na lava. Limblim né. Morre. Acho que já tá. Mas tudo organizado. Bom. Nunca acabou com o vídeo né gente. Ah. Espero que tenha gostado gente. Do vídeo. Like pro vídeo. Comente se gostou ou não gostou. Isso foi o quarto episódio. Desculpa eu tenho que gravar tudo isso gente. E. Mas eu vou lembrar da próxima vez. De gravar né. Mesmo se for em caos. Sei lá. Se você tem gostado do vídeo gente. Like pro vídeo. Comente se gostou ou não gostou. E até o próximo vídeo.